Uma oportunidade nem sempre é proveitosa. O mundo é redondo e as pessoas se encontram em suas quinas. O p*** deu! Histórias que os poleiros contam. Diego Butijão era um torcedor fanático do seu time do coração. Um dia, seu time foi jogar na sua cidade. Para Diego, era uma oportunidade incrível de ver o seu time de perto. Para aproveitar ainda mais essa oportunidade, Diego Butijão decidiu ir até o hotel onde a equipe ficar hospedada. Colocou sua camiseta e o conjunto de abrigo do time. Infelizmente, chegou muito atrasado e não teve acesso e contato nenhum com os atletas. Muito triste, ficou na frente do hotel na esperança de poder ver algum dos seus ídolos. Para sua surpresa, uma jovem fã também dirigiu-se até lá. Camila era uma linda menina e tão fã quanto ele. Pela sua vestimenta, Camila poderia jurar que Diego fazia parte da delegação. Camila pediu para Diego Butijão se poderia tirar uma foto com ele. Mesmo sem entender, Diego Butijão aceitou. E logo percebeu que estava sendo confundido com o jogador. As vezes, pode parecer mais fácil do que imaginamos. Mas a confiança é uma pedra de tropeço. Mas todos queremos dar a tacada certa. Camila não resistiu e começou a se insinuar para Diego Butijão. Ele tão pouco resistiu e um beijo aconteceu. O clima esquentou e Camila disse que gostaria de passar a noite com ele. Ele vestiu o personagem e disse que seria punido caso fosse visto com ela no interior do hotel. Imagine então no quarto. Camila sugeriu então um lugar mais tranquilo. Diego Butijão então entendeu a malícia. Mas como não tinha dinheiro, falou para ela que seus pertences estavam no quarto. E que se voltasse, não poderia sair mais. Ainda mais que a comissão estava jantando. E ele ainda não tinha ido. Camila sugeriu então que fossem. E ela arcaria com as despesas e que ele poderia pagar ela no outro dia. Diego Butijão, tomado pelo fogo da paixão, aceitou a proposta e assim fizeram. No final da noite, Camila deixou Diego Butijão na frente do hotel. E ele prometeu que faria o pagamento por Pix no outro dia. Camila esperou, mas obviamente Diego Butijão sumiu. Ela ficou decepcionada. E após uma pesquisa no Google, não encontrou ninguém com aquele rosto. O tempo passou e Camila estava em sua casa cozinhando. Quando acabou o seu gás, ela ficou irritada e chamou a companhia para repor. Para sua surpresa, o entregador era ele. Diego Butijão. É, a vida às vezes nos prega algumas peças. E Diego Butijão, mesmo devendo para Camila, não hesitou em cobrar pelo seu serviço. E ainda deu a ela um ímã de geladeira. Pode ser verdade, pode ser migué ou coisa da imaginação. Essa é mais uma história que os boleiros contam. Histórias que os boleiros contam. Um oferecimento KTU.com e carro 100. Fala, meus parça. Bom, para quem está me acompanhando, já sabe que eu estou aqui no Qatar. Eu não fui convocado para jogar, mas eu estou aqui metendo a passada, né pai? Ou vocês acham que eu ia ficar de fora dessa? E quem me trouxe para cá foi R10 Score. Está aqui, pai. Boné, camiseta do nosso time aqui. Seleção R10. Pô, boleiro, o que é R10 Score? Aqui, papai. O aplicativo do Bruxo, Ronaldinho Gaúcho. O maior aplicativo de todos aí, papai. O link está aqui na descrição. E olha só, para você entender. R10 Score é o primeiro aplicativo brasileiro que te dá estatísticas e análises esportivas. Isso mesmo. Com o R10 Score você fica por dentro de tudo o que acontece. Para você que gosta de acompanhar aí, está acompanhando aí o maior campeonato, o maior torneio do mundo, né? Então, o R10 Score te dá todas as estatísticas, análises, te deixa pifado, pai. Na cara do gol, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Fechou? Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Baixe agora R10 Score para você honrar a passada. Fechou? É nóis, papai. Estamos juntos. Agora eu vou encontrar o Ronaldinho Gaúcho, que, pô, você sabe, né? Ele é meu parceiro. A gente já jogou junto. E agora estamos jogando junto de novo no R10 Score. É nóis, papai. R10. Baixe aí. Pfff. 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 Pfff.